Tá cansada de dar a xereca, mas vive sempre na onda Ela tá dando o cu em troca de black lança Ela tá dando o cu em troca de black lança Ela tá dando o cu em troca de black lança Ela está dando o cu e troca de back, lança Vai, 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 vai Conora do si Vai, 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 toma do fio Sexy, sexo, 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 separa Morria que é futaria, ah então bóia briculite Vai, 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 vai! Doamãoacha de cozinha Justiça, pode acessar Vai, 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 vai? Doamãoacha de cozinha Justiça, pode acessar Você dá tudoá pros verme, cozinho tu dá pra mim Você dá tudoá pros verme, cozinho tu dá pra mim Ela cresce, ela sobe e não tem problema algum Cinco cachota jogo, puxado graça Joelenario Em cima do meu peru Cinco cachota jogo, puxado graça Joel 식으로 Cinco cachota jogo, puxado graça Joelenge 5KJ joga o cu, 5KJ joga o cu, em cima do meu peru Tá cansada de dar xereca, mas vive sempre na onda Tá cansada de dar xereca, mas vive sempre na onda Ela tá dando o cu, em troca de black lança Ela tá dando o cu, em troca de black lança Ela tá dando o cu, em troca de black lança Ela tá dando o cu, em troca de black lança Vai, 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 toma do si Vai, 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 toma do si Sexo, 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 sem parar Morria que a futaria, então vai abrir o Cusite Vai, 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 vai Vai abrir o Cusite Vai, 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 vai Vai abrir o Cusite Você tá tudo a pros verme, cozinha o tudo a pra mim Você tá tudo a pros verme, cozinha o tudo a pra mim Ela cresce, ela sobe e não tem problema Chico, caicota, jogo, pu Em cima do meu peru Chico, caicota, jogo, pu Em cima do meu peru Chico, caicota, jogo, pu Chico, caicota, jogo, pu Em cima do meu peru Chico, caicota, jogo, pu Chico, caicota, jogo, pu Chico, caicota, jogo, pu